Música 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 Eu por todos os desafios, sou Tua boca e o caminho de Deus Amém. Nós vamos cantar de novo essa canção, aumentada em busca. Ok? Então, meu filho, eu quero ganhar. Nós vamos cantar de novo essa canção. O Senhor me lembrou de algo ali e eu conheci com o Marcelo. Ele achou importante compartilhar com os amados algo que Deus mostrou nessa canção para nós cantarmos no sentido dentro desta visão. Essa visão o Senhor me deu. Eu compartilhei essa visão com o autor da canção, Daniel Souza. E ele chorou muito. E ele me disse, Wagner, quando eu escrevi essa música, era nisso que eu pensava. Amém? Amém. E a visão foi a seguinte. Nós estávamos, primeiro, contextualizar para os irmãos. Digo ali um pouquinho. Pode até parar um pouquinho. Vixe assim. Nós estávamos numa vigília, viramos à noite orando. Ali por volta das quatro da manhã, nós estávamos dizendo, vamos continuar de pé. Fique no espírito assim, no mesmo espírito celestial. Por volta das quatro horas da manhã, o Senhor me deu essa visão. E a visão era o seguinte. Eu vi um exército. Um exército marchando. Imagine o pelotão do exército marchando. E eles marcham, só que eu só peguei outro, né? Eles batem forte no chão. E a visão me mostrava os pés desses soldados marchando. E na medida que eles batiam no chão, eu vi uma poeira subindo. Um poeiral subindo. E eu continuava olhando e de repente não era mais poeira. Eles estavam marchando uma grama. E de repente não era mais a grama. Era o asfalto. E a visão já me dizia desse exército andando em todos os lugares. Em todos os lugares. E esse exército entrava nas cidades. E na medida que eles iam entrando nas cidades. Pessoas olhando aquele movimento. E ficavam sem entender de nada. Sem entender nada. E de repente eles entravam naquele exército. Já fartados. Com a farda do exército. Com a arma empunhada. E já entrava no ritmo. Marchando. Na medida que eles iam andando. Iam marchando. E as pessoas entrando nesse exército. Esta foi a visão. Portanto querido. Nós somos esse exército. Nós somos as mãos. Somos os pés. O coração. A boca. Os olhos do Senhor. Amém queridos. Para tocar. Para curar. Para proclamar. Para ver. Para discernir o coração. Ontem mesmo. Quantas pessoas nós oramos. Por cura da alma. Pessoas não estavam com nenhuma dor física. Mas a alma arrepentada. E nós orávamos. E eles choravam. E eram empurados ali pelo Senhor. Somos os teus pés. Mãos. Olhos. Corazão. Amém queridos. Então vamos cantar de novo essa canção. Mas tomando essa posição. De responsabilidade. Somos a igreja do Senhor. A igreja dos trabalhadores. Em nome de Jesus. Amém queridos. Então cante. Digo dessa visão. Sabendo o seu papel. Aquele que não disser no corpo. Não deveria ter participado da ceia. Mas nós estamos aqui. Discernindo o corpo. Que somos do corpo. No nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. A animarar. cará, cará. néluia ou eu tenha Trump. Que somos do corpo. A animar. A animar. Cisi. A animar. Amém. 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 Tudo vai se encaixar quando você ficou debaixo das águas e vai ser incrível. Amém. Isso não é um símbolo. Deus está aqui agora. Amém. E Ele está esperando por vocês para fazer uma aliança com vocês de uma vez por todas. E aí agora vocês vão saber que vocês estão no acordo. Amém. Amém. E a gente vai perguntar. Se você se arrepende de todos os seus pecados. E você diz sim a isso, então a gente vai te batizar na sua própria fé e arrependimento. E o espírito da sua fé, o espiritual da sua fé vai encontrar com o físico dessa água e serão um. E Deus vai fazer algo aqui. Amém. 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 e aldeias percorria Jesus entregando o evangelho ensinando e curando prosseguia Jesus e pelo osgo de donos cheio de compaixão amizanoso sedia se pere Amém. Somos Teus olhos, a procura dos aflitos, somos Tua boca, amando o reino de Deus. Amém. Somos Teus olhos, a procura dos aflitos, somos Tua boca, amando o reino de Deus. Somos Teus olhos, a procura dos aflitos, somos Tua boca, amando o reino de Deus. Somos Teus olhos, a procura dos aflitos, somos Tua boca, amando o reino de Deus. Somos Teus olhos, a procura dos aflitos, somos Tua boca, amando o reino de Deus. Somos Teus olhos, a procura dos aflitos, somos Tua boca, amando o reino de Deus. Somos Teus olhos, a procura dos aflitos, somos Tua boca, amando o reino de Deus. Somos Teus olhos, a procura dos aflitos, somos Tua boca, amando o reino de Deus. Somos Teus olhos, a procura dos aflitos, somos Tua boca, amando o reino de Deus. Somos Teus olhos, a procura dos aflitos, somos Tua boca, amando o reino de Deus. Somos Teus olhos, a procura dos aflitos, somos Tua boca, amando o reino de Deus. Somos Teus olhos, a procura dos aflitos, somos Tua boca, amando o reino de Deus. Somos Teus olhos, a procura dos aflitos, somos Tua boca, amando o reino de Deus. Somos tua boca, proclamando o rei, tira-lhe, 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 tira-lhe. Somos tua boca, proclamando o rei, tira-lhe, 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 tira-lhe. Somos tua boca, proclamando o rei, tira-lhe, 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 tira-lhe. Somos tua boca, proclamando o rei, tira-lhe, tira-lhe, tira-lhe. Somos tua boca, proclamando o rei, tira-lhe, tira-lhe. Somos tua boca, proclamando o rei, tira-lhe. Somos tua boca, proclamando o rei, tira-lhe, tira-lhe. Somos tua boca, proclamando o rei, tira-lhe. Sai, em nome de Jesus Sai, em nome de Jesus Sai, em nome de Jesus Seja livre agora Todo espírito de depressão Sai agora, em nome de Jesus E toda depressão Sai agora Sai, em nome de Jesus Sai agora, em nome de Jesus Sai, em nome de Jesus Sai, em nome de Jesus Sai, em nome de Jesus Liberdade! Liberdade! Liberdade em nome Jesus! Liberdade é a minha Jesus. Sai, sai, sai em nome do Meus. Sai em nome do Meus. Amém. Eu creio em ti Eu creio em ti Glória a Deus Glória a Deus Glória a Jesus Amém Amém Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus. 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 E ele pega. Glória a Deus. 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 Glória a Deus.